Música Ontem, eu decidi não fazer nada, nada Pra quê? Você de volta pra mim Eu sei, que logo ia me arrepender Eu não sabia que um dia é muito sem você Está chovendo corações pela cidade Chovendo corações pela cidade Pela janela do meu quarto eu deixo Está chovendo corações pela cidade Música Ontem, eu decidi não fazer nada Pra quê? Você de volta pra mim A cidade está coberta de sangue Pela janela do meu quarto eu vejo Que é o fim Por quê? Está chovendo corações pela cidade Chovendo corações pela cidade Pela janela do meu quarto eu vejo Está chovendo corações pela cidade Está chovendo corações pela cidade Chovendo corações pela cidade Pela janela do meu quarto eu vejo Está chovendo corações pela cidade Estão chovendo corações pela cidade